Gente, é tão bonito quando você chega aqui no Porto do Baé, que você senta aqui na escadaria e você tem essa visão cinematográfica aqui em presenciar as margens do nosso lendário rios, rios das garças e rio Araguaia, mas infelizmente quando você chega que você vê uma situação dessa. Mas alguns, eu vou dizer até delinquentes, que tem a capacidade de colocar fogo, atear fogo ali na Praia Quarto Crescente, é dolorido, gente. Inclusive nós que estamos passando por um momento crítico, um momento de preservação ambiental, preservação, natureza. Estou aqui com o Neto. O Neto é uma pessoa conhecida aqui de Barra do Garça, que vocês vão conhecê-lo agora. Bom, muita gente já conhece o Neto. O Neto, morador aqui, eu posso dizer que é um dos pioneiros de Barra do Garça, né? Pela primeira vez eu tenho o prazer de entrevistar o Neto aqui dentro da nossa programação. Mas antes, deixa eu pedir para vocês, que não é inscrito no canal do YouTube, que vocês possam se inscrever no canal do YouTube, clicar no sininho para estar sabendo novos vídeos, novas notificações, deixe um like, um joinha para o JP, deixe seus comentários nesse e em outros vídeos e compartilhe os nossos trabalhos grandiosos do JP do Araguaia. Neto, fazer o quê? Tristeza imensa, né? Esse momento que o mundo passa por essa transformação climática, né? Isso. Como o Zé falou, eu sou o Neto, sou guia turístico náutico. Eu trabalho em Barra do Garça e faço o serviço de ambientalismo e estou seguindo esse rio já há muito tempo. Com essa nossa crise hídrica, com essa falta de chuva, com esse assoreamento, com esse desmatamento, com essa nossa falta de mata ciliares, certo? Com essas app todas sendo destruídas, o nosso rio realmente está morrendo. E é uma tristeza muito grande ver esse assoreamento aqui. Bonito é a gente ver. É gostoso de ficar lá dentro? Sim. Mas é uma pobreza. É uma pobreza de espírito ver que o nosso rio chegou a esse ponto por falta de decisões, de autoridades que poderiam ter evitado isso e não evitou, certo? E nós, hoje, precisamos de mais ainda pessoas técnicas para trabalhar no nosso rio, no nosso meio ambiente, no nosso ecossistema, porque nós precisamos de pessoas competentes que entendam que nós não vamos mais conseguir recuperar o rio Araguaia, mas nós podemos amenizar o que está acontecendo. Olha aí, as palavras são palavras sinceras, são palavras realmente que quem está assistindo nessa matéria é nossa, vão realmente poder ver o que a gente está dizendo. Recentemente, eu acabei de postar um vídeo aí, onde nós fizemos um voo aqui às margens do rio das Garças, mostrando o assoramento. E todo ano é a mesma coisa. Eu espero que, com a entrada de novos gestores, né, Neto, que eles possam ver o que pode estar fazendo. Porque a culpa, talvez, não é daqui, mas sim de quem tem as margens, terras, as margens, né? É, mas com os novos governantes que vêm entrar agora, que não venham pôr pessoas para o cargo político, venham pôr pessoas competentes, que saibam trabalhar, saibam o que é o meio ambiente, que tenha conhecimento, certo? Porque, não é porque trabalhou, venha pôr ele num cargo que não tem nada a ver, que ele não sabe, não tenha competência para trabalhar isso. Dê um outro cargo para ele, certo? Isso aqui é a natureza que está sendo destruída, está sendo destruída um pedaço nosso. Por mim, é igual ao outro. Eu não vou ficar aqui para ver isso, mas o futuro, né, os nossos netos, a geração dos nossos netos, o Rio Araguaia está morrendo, não é aqui, essa crise íntegra no Brasil todo, mas nós moramos em Barra do Gás, então nós temos que cuidar disso aqui. Fazendo o planeta inteiro, né? Sim, em todos os lugares está acontecendo, porque é culpa de quem? Do homem, certo? Então vamos sentar, mudar um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho da sua parte, talvez a gente consiga ter uma melhoria para o Araguaia. Está aí, palavras de quem tem o conhecimento, o Neto, ele faz o transporte de turistas, povo aqui da região também. Aqui na maioria, se falar nisso, deixa eu fazer o jabá para o Neto, né? Neto, passa aí os contatos para quem quiser chegar aqui e quiser desfrutar da beleza aí contigo, cara. É, o pessoal hoje, que é pesca, passeio e campo, a pesca já está muito prejudicada, porque os nossos ambientes aqui, a SEMA, o pessoal que fiscaliza o Rio, eles não estão fazendo mais essa parte dele. Então, a pesca predatória dominou o Araguaia, dominou hoje com esse reguinho de água que está passando, que é só em alguns canais, o peixe não tem chance de passar, certo? Mas se quiserem contratar o meu trabalho para algum tipo de náutica no rio, seja ele o que for, é Neto Turismo, certo? O telefone é 66-992-19-2942, certo? É um turismo seguro, é um turismo técnico, cadastro o Ministério do Turismo. Exercer uma exerção ilegalmente é crime, existe a identificação da pessoa que você venha fazer esse tipo de trabalho.